O Dia Mundial de Combate ao Câncer também é comemorado hoje, dia 8 de abril. A data serve para conscientizar a população mundial sobre os cuidados de prevenção da segunda doença que mais mata pessoas em todo o país. O câncer também conhecido por neoplasia, o principal objetivo do Dia Mundial de Combate a essa doença é informar as pessoas sobre a importância de consultar sempre médicos e estar atento à saúde para evitar o crescimento dessa doença. Sobre esse assunto a gente recebe hoje aqui em nosso estúdio o médico-oncologista André Luiz Sobral. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, bom dia, para falar dessa temática que é uma temática tão importante e tão recorrente. É a segunda maior causa-morte aqui no país e é a primeira no mundo. Então é uma preocupação e as pessoas precisam realmente estarem atentas à saúde. É isso, bom dia. Bom dia, Tracy. Bom dia, agradeço o convite de estar aqui falando de um tema tão importante que é o combate ao câncer. No dia 8 de abril a gente considera o dia mundial de combate ao câncer. É o dia importante porque é uma data não só de celebração, não de comemoração, mas uma data que nós consideramos importante relembrar a população é sobre uma doença que afeta a nossa sociedade, uma doença que, como você bem falou, é a segunda maior causa de mortalidade no nosso país, no mundo, mas em alguns países já é a maior causa de mortalidade. E a expectativa para os próximos anos no Brasil, por exemplo, nos próximos 10 anos, é que venha a ser sim a maior causa de mortalidade no nosso país. e é importante que nós tenhamos esse conhecimento, saber que o câncer é sim um problema de saúde pública, nacional e mundial, por um aumento da incidência que vem acontecendo nos últimos anos, por vários fatores, talvez a gente vá falar aqui sobre isso, e principalmente dizer que é possível combater o câncer, é possível prevenir, é possível evitar a doença, é possível tratar de forma adequada e é possível sim que a comunidade, a sociedade como um todo tenha um papel importante nesse momento, realmente de fazer com que uma doença tão grave tenha uma ação menor sobre a nossa sociedade. Doutor, o senhor falou em fatores, realmente, eu acho que essa é a maior preocupação por parte das pessoas. Fala-se muito nessa condição hereditária, né, isso, genética, mas também existem outros fatores. Sim, isso que é importante falar, né, então a gente sabe mais ou menos que 10% dos tumores, de forma geral, do câncer, são causados por fatores exclusivamente genéticos. O que a gente quer dizer? Existe alguma alteração genética, hereditária, que passa de mãe para filho, de pai para filho, mas a grande maioria dos tumores, 90% deles, tem causas ambientais. Então, isso já é bem conhecido, né, mas a gente sabe que boa parte dessas causas estão relacionadas com o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, o cigarro, que já é bem conhecido, há décadas, sabemos que o cigarro causa o câncer, né, e a grande maioria dos tumores pode ter um aumento da sua incidência com o tabagismo. Em segundo lugar, a gente tem uma tríade, que está relacionada muito com o estilo de vida, que é a obesidade, sedentarismo e alimentação. Então, a alimentação é muito importante, né, é uma alimentação saudável, ela protege contra o câncer, ela ajuda o tratamento em quem tem câncer, em quem está fazendo algum tratamento. A obesidade é também um fator importante, porque gera um processo inflamatório orgânico, que aumenta o risco de câncer, piora o tratamento também. Outro ponto que também é importante falar são as infecções. Então, infecções é importante falar porque são preveníveis, por exemplo, com vacinas. Sim. Então, o HPV é uma infecção que leva a uma doença chamada papiloma vírus, né, com endulomatose, e é a principal causa de câncer de coluterino, por exemplo, que é o tumor mais frequente em mulheres em algumas regiões do Brasil, por exemplo, a região norte. E é um tumor altamente prevenível com a vacina contra o HPV, que já é disponível, inclusive, no SUS. Outro exemplo é a hepatite B, que nós temos a vacina contra a hepatite B, que também previne, por exemplo, a infecção por hepatite B, que gera cirrose, que pode gerar o câncer de fígado. Então, essas três grandes causas, cigarro, estilo de vida, infecções, eles representam mais ou menos 50%, 60% de todos os tumores que acontecem. E, como eu falei, são tumores preveníveis, e que realmente, ainda hoje, afligem grande parte da nossa população. Doutor, infelizmente, ainda hoje existem pessoas que pensam da seguinte forma, se eu não vou ao médico, eu não tenho doença. Então, isso é um pensamento muito preocupante. Ainda hoje, eu escuto muito esse tipo de fala. As pessoas precisam se consultar, porque o diagnóstico precoce, ele salva. Com certeza, quando se fala em câncer, principalmente. Sim, eu diria que isso é uma máxima. Quanto mais precoce o diagnóstico, em praticamente todas as doenças relacionadas com oncologia, com câncer, quanto mais precoce o diagnóstico, em geral, maiores as chances de cura, e também o tratamento é mais simples, mais barato e mais eficaz. Isso é uma máxima. A prevenção, ela parte por vários setores e vários níveis. Tem a prevenção primária, que como eu falei, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com alimentação saudável, tem a ver com atividade física regular, tem a ver com combate às infecções, às vacinas. Essa prevenção primária, ela evita o aparecimento de um tumor, evita o aparecimento do câncer. A prevenção secundária, como você falou, seria o diagnóstico precoce. Então, é você fazer exames de rotina, é você procurar o médico, fazer um acompanhamento médico antes dos sintomas, no intuito de diagnosticar, detectar doenças, num estágio mais precoce. Então, a gente tem, no caso do câncer de forma geral, alguns exames que são rotineiramente solicitados, por nós médicos, e que tem uma evidência científica de que eles realmente diminuem a mortalidade pelo câncer. Porque eles conseguem diagnosticar precocemente e levar um tratamento mais eficaz. Como, por exemplo, a mamografia no câncer de mama. Como, por exemplo, o Papa Nicolau, para a prevenção do câncer de coluterina. A famosa prevenção que as mulheres fazem a partir dos 20 e poucos anos de idade. Como, por exemplo, a colonoscopia, a partir dos 45 anos de idade, que todas as pessoas devem fazer, homens e mulheres, da tomografia de pulmão, para aquelas pessoas que fumaram ao longo da vida, a partir dos 55 anos de idade, por aí vai. Então, a gente tem, sim, uma série de condutas que podemos tomar naquelas pessoas que são saudáveis e que essas condutas podem, de forma efetiva, diagnosticar precocemente o câncer e, claro, aumentar a chance de cura. Ainda bem. É essa mensagem que a gente queria passar aqui dentro do Balanço Geral Manhã, desse cuidado, né? É uma data que lembra e enfatiza realmente esse cuidado que é necessário por parte da população em procurar ajuda médica, em fazer o check-up direitinho, fazer os exames de rotina, para realmente ter esse diagnóstico precoce, se for o caso. O senhor é sempre bem-vindo a voltar aqui dentro do Balanço Geral Manhã, para a gente tratar desse e de outros assuntos. Um excelente dia ao senhor. Obrigado. Eu que agradeço e bom dia a todos. Obrigada novamente. Tá aí, gente, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?